Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Dados na Mesa. Eu sou o Eduardo Rodrigues e hoje quero-vos apresentar e sugerir mais um jogo de tabuero. Vamos a isso. No Dados na Mesa eu gosto de vos trazer jogos que vocês facilmente consigam colocar em cima da mesa e juntar-se com a vossa família ou com um grupo de amigos e explorar e divertir-se num grande ambiente. E hoje é mais um caso desses. Se ouviram o episódio passado, onde falei de Tortuga 1667, vou reconhecer aqui algumas semelhanças. E este é um estilo de jogo que nós gostamos muito de levar à mesa aqui no nosso grupo. E hoje, então, quero-vos falar de Bang. Bang, um jogo de um party game de 4 a 7 jogadores que vos vai colocar em grupo a tentar resolver um grave problema. E o problema é basicamente fazerem o vosso objetivo, mas ao mesmo tempo tentarem descobrir o que é que os vossos colegas estão a tentar fazer. Isto porquê? Isto é um jogo, como eu disse, até 7 jogadores, em que os jogadores que estiverem a jogar vão ser divididos em equipas, mas não sabem quem é que é da vossa equipa e quem é que não é. E isso é o que torna tudo mais interessante aqui nesta aventura. Um deles vai ser o xerife, que toda a gente sabe quem é o xerife. E o resto, os delegados, da equipa do xerife, os vilões, que são da equipa contrária, e o renegado, que é um jogador sozinho, que vai tentar aqui dar a volta à coisa para ser só ele e o xerife num grande duelo final de... vocês sabem, coboys. E é isso. Este é um jogo do Far West, onde nós estamos a usar cartas. Neste caso, são cartas, mas vocês têm uma versão de dados também, que podem jogar. O jogo é muito semelhante, só muda aqui as mecânicas, porque este é com cartas e o outro é com dados. Mas, com estas cartas, vão acabar por fazer as vossas decisões, dar habilidades ao vosso personagem e, claro, criar as condições para conseguirem desenvencilhar-se e terminar o jogo ganhando. Esse, obviamente, é sempre o grande objetivo. Este acaba por ser um jogo cooperativo, de certa forma, apesar de vocês, como eu disse, não sabem quem é da vossa equipa, então tem que fazer ali um jogo de bluff para não serem demasiado óbvios, mas também para dar algumas notas aos restantes colegas que podem ser vocês os colegas deles. É isto. Este jogo é muito semelhante a tantos outros que existem deste género, em muita coisa, mas, claro, tem as suas vertentes e as suas mecânicas únicas e as suas variantes únicas que levam este jogo a ser mais um, com uma temática muito divertida para colocar também em cima da mesa. Este jogo tem um pequeno detalhe que pode ser algum problema para alguns jogadores, que é a questão de, quando vocês são eliminados do jogo, vocês ficam fora do jogo. E isso pode não ser muito interessante para alguns jogadores. Isto é uma coisa que os jogos de tabuleiro moderno já tentam resolver, colocar sempre os jogadores até ao final do jogo, estarem sempre em jogo, aqui neste banco. É um bocadinho como aqueles jogos clássicos, como Clueda ou Risco, que acabam por vos levar, quando saem do jogo, a sair do jogo definitivamente, e a não poderem voltar até à próxima sessão. Quando são sete jogadores, isto pode ser um problema, porque quanto mais rápido são eliminados, mais tempo vão ter que ficar à espera. No entanto, posso-vos dizer que, à medida que nós fizemos jogos deste banco, ele começou-se a tornar cada vez mais difícil de sermos eliminados, então o jogo alongou-se muito mais tempo e não fica assim tanto espaço entre sermos eliminados e o próximo jogo. Nós tivemos um caso, estando aqui como um exemplo, a jogar a seis pessoas, em que entre o primeiro jogador a ser eliminado e o fim do jogo foi ali uma coisa de três, quatro turnos, ou seja, foi uma coisa bastante até rápida, para aquilo que poderia ser, por exemplo, nas primeiras jogadas que fizemos, foi bastante mais rápido a ser eliminado uma pessoa que teve que esperar imenso tempo até o jogo terminar. Por isso, Bang é aqui uma, acho que é uma grande sugestão para vos colocar em cima da mesa. Espero que tenham gostado, espero que gostem deste Bang. Façam, vivam o Faroeste neste Bang e descubram mais destes jogos e mais sugestões aqui no Dados da Mesa do Café Mais Geek. Eu fico-me por aqui, até um próximo episódio. Tchau! Tchau!